AÇÃO! Pronto é isso, estamos agora aqui no Making of do videoclipe In Love. Eu quero ver o que eu gosto, cara. Pronto, há coisas esquisitas que acontecem com a equipe. Há um retrato no meu quarto. Porque o sonho é... No sonho, irmão, tu serias piante. Para te não mudar a ver, ligava a TV.